Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem, eu espero que estejam todos, ó, joinha! Não esqueça de deixar aí o joinha no nosso vídeo, você que não é inscrito ainda, se inscreve aqui no nosso canal, tá bom? Hoje é dia das crianças, oba! Dia de alegria, dia de receber um monte de presentes. Aquele presente que durante o começo do ano você vem pedindo um para os seus pais e que você esperou muito, muito, muito tempo para recebê-lo. Então, hoje é o dia dos presentes, não é verdade? Mas, nesse vídeo, eu quero deixar aqui para os pais um recadinho. Nós damos para os nossos filhos presentes, porque a nossa alegria é vê-los felizes, né? Vê-los alegres. E quando a gente dá um presente para os nossos filhos, óbvio que eles vão ficar felizes, e a emoção de abrir aqueles presentes, de saber o que tem lá dentro, qual é o presente que o seu pai te trouxe, veio te trazer. Mas, olha só, hoje, não somente hoje, mas todos os dias, né? Que nós, pais, não venhamos somente dar para os nossos filhos presentes, Mas, que nós possamos ser presentes na vida dos nossos filhos, porque essa presença que tem faltado em muitos lares, sei que é por conta da correria, do trabalho, da escola, muitas coisas estão aí para os pais fazerem, é uma correria louca, né? Os dias que nós vivemos. Mas, não podemos deixar de lado de estar com os nossos filhos, de estar presentes com os nossos filhos. Então, hoje, no dia das crianças, seja presente, pai, seja presente, mãe, seja você o presente do seu filho. Não somente dar um presente no dia das crianças, mas que você possa ser presente todos os dias da vida do seu filho. Pois, quando uma criança tem uma família estruturada, tem uma família que é presente, embora tenha muitas dificuldades, embora tenha muitas coisas, mas, se vocês são presentes na vida dos seus filhos, pode ter certeza que amanhã eles serão ótimos adolescentes, jovens maravilhosos e adultos extraordinários, porque a importância dos pais na educação, na infância da criança é de extrema importância. Então, que hoje você comece, pai, a não somente dar o presente, mas sejam vocês os presentes na vida das crianças, sejam vocês presentes na vida dos seus filhos, que hoje vocês possam curtir com eles num parque, numa lanchonete, que vocês possam conversar, trocar ideias, ver o que o seu filho pensa, ver o que ele tem enfrentado, que vocês possam ter um dia maravilhoso, que vocês possam ter um dia abençoado por Deus. Lembre-se, não vamos somente dar presentes para os nossos filhos, vamos, a partir de hoje, a partir de agora, todos os dias, ser presente na vida dos nossos filhos, embora esteja muito cansado, embora esteja muito corrido, mas vamos parar para dar atenção, para estar presente na vida de cada um deles, tá bom? Eu espero que Deus venha abençoar todas as famílias, que Deus venha fazer com que todas as crianças sejam felizes, felizes não só por ter ganhado um presente, mas felizes porque eles têm pais presentes na vida deles, tá bom? Deixo aqui esse vídeo, esse recadinho para vocês, espero que vocês curtam bastante o dia de hoje, que Deus abençoe a vida de vocês, até o próximo vídeo, tchau pessoal!